olá meus webspectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos esse vídeo vamos fazer mais um gameplay aí do westland survival tá aí a gente tá indo rumo ao nível 16 aí então a gente vai farmar mais um pouco aí de conteúdo nos próximos ambientes aí tá só deixa eu recuperar aqui minha energia aqui porque com 19 ali eu vou não vou muito longe então vamos saborear aqui um bingal de milho recuperar um pouco de energia eu acho que isso aqui vai ser o suficiente deixa eu ver se não tem mais por aqui por enquanto não tá então vamos vamos lá se bem que eu poderia criar um chapéu antes eu acho que não vai lá depois a gente cria E aí A gente vai me fazer um abraço E outro E mais um Os braços do técnico de James Schan sobrar um espaço uma trança tão sincronizada Bom, acho que eu vou procurar o lugar mais próximo Aqui é 18, aqui tem, só que aqui tem menos coisas Acho que vou colocar o melhor lugar aqui pra gente poder ir Acho que aqui é o melhor lugar Então vamos correr pra lá É porque se for muito longe também, vou gastar muita energia ali Vou acabar demorando pra... E vamos ver se a gente consegue aí fazer o nível 16 Agora, bom Não vai depender dos inimigos que tem aqui também, né? Às vezes dá uma sorte de encontrar o urso pelo caminho, né? Daí fica difícil porque tem que matar eles, aí gasta muita energia ali pra eliminá-los Então vamos colocar no automático aqui pra ele... Já fazendo uma limpa aqui Opa, e aqui tem uns inimigos aqui, então deixa eu já me livrar deles Daí já fica mais fácil Esse mendigo é complicado de matar ele, por quê? Eles já são mais fortes agora Eles já são mais fortes, agora o maltrapilho Se eu pegar ele distraído é uma só Ele já dorme Ali tem mais dois ali, vamos ver se a gente consegue Tomar que não seja mendigo Esse aqui é o maltrapilho Esse aqui é o maltrapilho Nossa, tem mais... Surgiu mais três ali Esse aqui já era Eita, despertei a atenção do outro Beleza, foi mais um Aqui tem mais outro Ih, minha arma foi, rapaz do céu Que raiva Vou ter que pegar um outro aqui Sorte que eu deixei um outro de reserva ali Pegar essa... Não sei se é uma espada, uma faca, o que que é É uma faca Nossa Imagino que o dano dela não seja tanto Deixa eu ver se como é que é o dano dessa faca Um vinte e três Não sei como é que é o dano da estaca Mas beleza, vamos lá Vou experimentar ela Que essa daqui eu não usei ainda Um coiote É, aparentemente Quase tão eficiente quanto a estaca Vamos lá, mãe A facinha também está entendo bem, hein Aqui tem mais alguns inimigos aqui Vamos ver se Mal trapilho Tem mais um aqui Bom, se a gente conseguir eliminar todos os inimigos Pelo menos fica mais Ah, ela é mais fraca que o Que a estaca A estaca é uma só aqui já Tem um baú A gente pode explorar ele daqui a pouco Primeiro deixa eu matar esse O último aqui Mal trapilho Que está próximo aqui Aí tem mais uns coelhinhos aqui Beleza Deixa eu comer a carne do coelho Já enche um pouco a vida também Já Opa, tem mais outro coelho ali Vamos lá ver se a gente Nossa Tem mais inimigo ainda O lobo não vai acabar mais essas pragas aí Não Ah, é um lobo Um lobo não, um coiote Também foi Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra cá E a faquinha já era Já era a faquinha Vamos ver se a gente consegue fabricar aqui um Uma estaca Que daí Deixa eu ver o que precisa Pra fabricar Que eu tô até esquecido já Ih, esse aqui não vai dar pra agora não Vamos ter que fazer um taco de madeira Que daí usa só Só madeira mesmo Bom, por sorte Matei bastante inimigos Então imagino que a gente não vá Sofrer com falta de vida aqui Porque Deixa eu ver aqui Vamos ver Se dá pra construir já Um taquinho aqui Falta mais uma madeirinha Mais uma Mais um gravetinho E a gente consegue Bom, também tá marcando Aqui no baú pode ter alguma coisa Que nem eu marcando Uma dessa Vai que tem ali um Comindo Olha Tem uma bota aqui Só deixa eu ver se essa bota aqui Não tá melhor que a minha Qualquer coisa E tá pior que tá mesmo Deixa eu até fazer uma troca aqui Equipar Aí essa aqui Eu pego Deixa eu ver Olha o que isso aqui será Dano 13 Ih, um instrumento Mas tá muito fraquinho Isso aqui Acho que não vai valer a pena E vem vindo um inimigo aqui Deixa eu pegar esse graveto aqui Que daí eu já faço uma Uma arma melhor Beleza Deixa eu fabricar uma arma melhor aqui Deixa eu ver quanto tempo foi De 29 minutos Produção Agora sim Agora já fica melhor Vamos equipar Essa papinha Acho que eu vou jogar ela fora Muito fraquinho demais Excluir Essa bota também Vou excluir Esse aqui dá pra gente usar Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tá, vamos entrar aqui nesse baú aqui pra ver. Tem ali água, arame e outra bota. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar o arame também. O arame pode ser útil. Deixa eu até poder usar isso daqui. Deixa eu ver como que tá a minha bota lá. Já tá mais ou menos a mesma coisa. Então imagino que não vale a pena trocar. Aí leva o porreito na cara, filho da mãe. Vai lá. Bom, agora vai ficar fácil. Imagino que agora já tem matar todos os inimigos aqui, viu? Bom, tô precisando de madeira. Então vamos construir aqui um... Uma picareta. Quer dizer uma picareta, não um machado. Aqui estamos precisando de madeira. Pedra até que nem tanto. Eu tô até bom de ir. E galera, estamos entrando no nível 16. Mais umas... 10 machadadas que ele dá ali. Acho que a gente já... Acho que nem foi 10, ó. Chegamos então no nível 16. Conseguimos, hein? Conseguimos aí o nível 16. Eu não sei se eu revirei todos esses baús aqui já. Só por vir das dúvidas, deixa eu dar o resto daqui. Eu não tinha visto ainda. Olha só. Vai que tem algo aqui que possa ser útil pra gente. Não é pra usar, mas tá. Corrente... A corrente não pegou, por quê? Bom, poderia descartar a pedra. Será que eu descarto a pedra? Fibra também tem bastante. Corda tem bastante. Tem coisas que eu tenho bastante. Então... Acho que eu vou até descartar essa pedra aqui, viu? Pra levar mais madeira. Eu tô precisando mais de madeira do que você precisa de uma ferramenta. Ué? Entendi agora, pô. Será que já acabaram as árvores? Por... Que... Tá precisando mais de madeira mesmo aí. Você precisa de uma ferramenta pra... É, acho que aqui então, acho que acabou, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui, que senão ele já vai... Opa! Colou com dois, cara? Pô, aí é injusto, hein? Aí é injusto. Um lobo e um... Bom, deixa eu... Acho que eu vou voltar já. Que não vai ter mais nada mesmo. Pegaram desprevenido ali. Tô com onze de água, vou ter que... Mas é isso aí, então, pessoal. Conseguimos chegar ao nosso objetivo em nível dezesseis, tá? Enquanto eu vou pra casa, eu vou encerrar por aqui. E daí, já já voltamos com mais gameplays aí pra vocês do jogo Westland. Survival.